E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso Rumo ao Estrelato... Rumo ao Estrelato não, Liga Master. Eu tava gravando o Rumo ao Estrelato agora e, mano, já é duas da manhã. Me desculpa, tô com sono e tô cansado, mas vamos que vamos, entendeu? Então, erros acontecem. Mas vamos lá. Estamos aqui pra continuar a nossa Liga Master. Bom, e eu quero falar um negócio pra vocês. A gente tá jogando aí a Copa do Brasil, né? E vai começar a Copa do Brasil. E é jogo de ida e jogo de volta. Então, o que eu pensei? Eu falei, vamos fazer, então, dois jogos por vídeo até acabar a Copa do Brasil. Porque senão vai ficar... não vai ficar certo. Se eu ficar jogando três jogos, vai ficar tudo errado, entendeu? Então, vamos fazer dois jogos cada vídeo. Vai ficar um pouco mais... vai ficar um pouco curto além do normal. Mas passando a Copa do Brasil, a gente volta ao normal. Tudo bem? Bom, acho que é isso. Vamos fazer desse jeito. Ali vai acabar a janela de transferência. Vai acabar antes de eu ver algumas dicas de vocês. Mas eu gostaria de falar o seguinte. Não deixem de deixar dicas. Porque mesmo que acabe a janela de transferência, Eu posso contratar pra próxima. Já deixar contratado pra próxima. Então, não deixem de deixar dicas. Eu vou tentar seguir todas elas. E... E bom. É isso, mano. Tenta contratar, fazer as dicas e trazer pra próxima janela, tá bom? Eita, vai ter que ser o Lucas Spice mesmo? Não. Qual é o Lucas PR, então? Menos pior. Já tá errado. Puta merda. Tá muito... Ih, esse time aí tá muito errado. O Acurohas aí. Isso. Boa. O Toro ali tá me incomodando. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Bom, vai. Vamos assim. Tá ótimo, Acentinho. Quer dizer, ótimo, ótimo. Aquele Pablo Felipe que tá jogando aí nele. Vai jogar esse jogo aí contra mim. E o próximo, no jogo de volta, ele já vai estar no meu time. Que doideira, né, mano? Então, vamos dar início. E bora lá, mano. Não se esqueça. Cara, que como eu sempre peço, deixar aquele like, se inscrever no canal se não tá inscrito. E agora, eu, mano, venho pedir mais ainda pra você me ajudar nesse momento. Deixar o like e se inscrever, mano. Vai me ajudar muito. Agora, nessa segunda temporada aí de Liga Máxima. Segunda temporada forçada. Porém, segunda temporada. Então, recomeços. Eu espero contar com vocês, contar com a vida de vocês, com o apoio de vocês. E... Bom, vamos que vamos, mano. Ai, não se esqueça. Tá rolando sorteio lá no meu Instagram. Passa lá e confere. Vai lá. Eu esqueci de falar isso nos outros vídeos, mas passa lá. Tá rolando sorteio. Vai participar do sorteio. Vai ganhar jogo. E não, Paulo Aquático, né? Que beleza. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo. O estádio do Tricolor Paulista. Também conhecido como Tricolor do Morumbi. Fazer? Opa, o jogo já começou. E os caras são rápidos. Nem deu tempo de eu falar. Nem deu. Pinar. Jogou pro lado em que estava mirado. E foi só bem na casa. Vem o passe. Ah, mano. Ô, Trevis. Isso também me quebra, hein? Escapou legal. Lindo lance. Caraca, mano. Esse maluco tá muito fechado. Eu não tô conseguindo. Caraca, mano. As defesas dos caras têm 59 mil caras. Aí fica difícil comer pra mim. Ô, louco. Controlaram a bola por um bom tempo, mas sem conseguir a finalização. Como que ela vai finalizar? Como? Puta merda, Trevis. Era pra ter feito esse, hein, Trevis? O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. É verdade. Vou nem ver esse replay também, porque eu não gosto de ficar vendo esse replay que eu perco o gol. Pode ver replay de quando eu faço os gols. É isso, sim. Ele pensou, vou botar o cara pra correr. Chigão lançou pra frente. Tava impedido, eu vi minha malinha. Ah, tava um pouquinho na frente só. Aquele maluco tá com a chuteira invisível? Esse maluco que tá com a chuteira invisível, mano. Aquele... Caraca, mano. Tá rolando as chuteiras invisíveis aí, tio. Caraca, mano. É isso que dá, mano. Se eu usar patch, é isso que dá, mano. Esse patch foda de tudo, mano. E acaba arrumando a casa ali atrás. Ó, mano, o maluco tá correndo ali sem pé, mano. O maluco não tem pé, mano. O maluco não tem... O maluco está sem pé. Não, preciso ver isso no replay, na moral. Cadê o maluco sem pé, mano? Não, não é de São Paulo. Ó, aqui, ó. Ó, o maluco sem pé aqui, ó, mano. O Veiga, mano, tá sem pé, tio. Esse maluco aqui tá sem pé. Ó, esse daqui tá sem pé. Meu... Ó, esse daqui também. Puta, que merda do caramba, bicho. Na moral. Obrigado, viu, Konami? Isso daqui é culpa sua. Osales. Se você entregasse o jogo completo, a gente não precisava de pet. Se a gente não precisava de pet, não vinha essas cagadas, véia. Já acabou? Zero a zero. Ah, mas aí fica difícil, mano. Aí fica difícil, porque o Atlético Paranense veio fechado total. E já estamos com o segundo tempo em andamento. O São Paulo jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse quente detalhe. Agora se caprichar nesse contra-ataque vai ficar legal. Não. 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 Passou uma merda. Não passou bosta. Que chuteiro, maluco? Nem tem chuteiro. Maluco não tem pé, pra falar a verdade, né? Maluco, não tem pé, mano. Como você não pode... Como você não tem pé, mano? Chegasse a entrar com o bolo e tudo. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. O pé é a maior parada necessária pra vida, mano. Tentou a bola enfiada. Não pode não ter, não, não ter, não peça. Tipo, chapada do Nenê. Eu mandei, mandei a chapada do Nenê. Deu certo. Não, mas eu mandei. Tipo, pra finalizar e a defesa adversária deu um jeito. Olha, achei que ia ser gol da chapada do Nenê. Ah, não. Já ia mexer na câmera, porque a câmera da 7. Tá torto, sou eu na cadeira. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Ó, vou contar uma coisa pra vocês. Esse joguinho tá enjoado, hein? Zero gols. O tempo tá acabando e eles perderam uma grande chance. Bola enfiada entre a marcação. Oxe, chega nele. Isso. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. Apareceu bem na hora. Não gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Procurou o lado do campo. Não deu pra chutar direito. Ele era a única opção que eu tinha ali. Mandou bem pro gol. Boa, questão que o goleiro tava melhor do que ele no lance. Boa área ele atrás. Levantou a cabeça e abriu a jogada. Lá na direita. Ah, tava impedido. Demorou meia hora, pô. Meu Deus do céu, mano. Termina 0x0, não tô acreditando nisso. Aí o próximo jogo é onde? Na casa dos caras. Aí eu tô com ferrado. O goleirão mandou lá pra frente. Marcelo Cirino. Marcinho. Besterman. O Pérez. Chega... Chegou pesado e fez falta. Na bola. Oxe, o maluco é o Cristiano Ronaldo batendo a falta, é? Acabou. 0x0, mano. Terminado o jogo, vamos para lá. Ai, me quebra esse 0x0 aí, quebra minhas pernas. De verdade mesmo, tipo um soco na minha cara esse 0x0. Quatro partidas, dois vitórias, dois empates. Rodrigo Caio subiu para 77. Muita evolução. Dia de negociação. O que que houve? Oferta por Lima. Olha, oferta por Edmar. Muito bom. Vamos lá ver. Vamos lá ver, tio. Vamos lá ver qual que é a posição. Olha o papo do Felipe, já chegou aí no time. Passa, que é lá. Não, mas eu quero ver o Edmar. Olha, tentaram contratar o Lucão. Arbolenda. O Edmar aqui, ó. Ah, não. Já vou vender o Edmar, já. Com certeza. Aqui, ó. Vendi o Edmar e eu vou trazer o Léo lá. Calma aí. Um, dois, três, quatro. Ah, eu vou vender esse Lucão, mano. Não, eu tô nem aí. Vende esse Lucão aí. Já era. Ó, chegou o Volk aqui no time. Esse Lima aqui. Esse Lima aqui, eu nem sei quem é. Vou vender. Tá. Não, não sei. Não, não sei. Aceitar o termo do Léo. Isso aí. Observação. Eu vou deixar passar aí a janela de transferência. Não vou fazer nenhuma outra negociação, porque eu quero que vocês me falem o que vocês querem no time. Tá? Eu quero que vocês me dêem novas dicas pra Luan Santos. Acho que eu vou vender. Espero que vocês me dêem novas dicas de quem eu posso trazer pro São Paulo. Vocês veem aí qual posição que está faltando aí. E a gente tenta fazer um bem bolado aí, de trazer pessoas aí, parece que é lá. Então não vou contratar... Ah, vender aqui eu não vou vender ninguém. Reinaldo eu não quero vender. O Regis também não. Rodrigo, acho que vale a pena vender o Rodrigo aí. Ah, grana aí, filho. Sempre bom, sempre interessante. Vamos ver se tem mais alguém aqui que dê pra vender. Não sei se eu vendo esse de Igor Gomes ou se eu mantenho aí no time. Depois ele vai valer uma grana, não sei. Deixa eu mudar aqui. Eu vou mudar a camiseta do Pablo pra 99, igual ele tava no... Ah, ele já veio com a 11, né? Então já deixa. Então já deixa ele com a 11. Não vou nem mudar. Uma oferta por Anderson Martins e por Carneiro. Mas Carneiro aí eu vou vender. Não, eu vou vender ele. Já era, eu vou vender ele total. Não quero nem saber. Entendi. Uma oferta por Diego Souza. Opa. Caraca! Ofereceram 84 milhões no Diego Souza, mano. Caraca, irmão. Não sei se eu vendo. Se eu mantenho. Caraca, velho. Não sei. Eu acho que depois vai chegar mais propostas boas por ele futuramente. Porque agora já está chegando ao final da janela de transferência. Eu não vou vender esse maluco aqui. Cai o Juan. E aí, depois, na próxima janela de transferência, se chegar uma proposta, uma nova proposta por ele, a gente vende ele. De boa. E tenta contratar alguém usando a dica de vocês. Olha, tentaram contratar o Nenê por 48, boa grana também. Mas eu acho que é que eu vou fazer isso. Nesse exato momento, eu não estou afim de contratar ninguém por livre e espontânea vontade. Eu queria mais ter dicas de vocês mesmo. Então, eu vou passar essa do Diego Souza. Na próxima a gente vê. Olha, esse Gabriel R aqui já vou também. Enfim. Ó, conseguimos fechar a janela de transferência com uma boa grana para a próxima já. Tá bom. Isso já é uma coisa bacana. Depois de vender muita gente... Eu vou salvar, né? Logicamente. Eu também não sou bobo. Bom, vamos lá. Jogar a partida de volta. Prohas como centroavante. Acho que não. Aí, pronto. Assim fechou. Assim fechou, assim tá top. Bora. Vamos tentar... Pegar esse resultado, mano. A gente precisa desse resultado. Nem que a gente... Ah, não, eu quero esse resultado. A gente precisa desse resultado. Tipo, é um resultado necessário, mano. Bom, estamos em campo, né, mano? Estamos em campo. Bora. Ah, não acredito. Não, não. Caraca, era a minha chance. Esse bagulho dele ficar falando de chicano na assenta me incomodando muito. Amanhã eu vou ver se eu mexo nesse pet. Ah, não. Isso aí vai ter que... Tudo bem, acontece. O zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até ali e ele... Verdade, Mauro. E qual a ideia por trás disso? A batida... Gol do Diego do Souza, mano. Gol do Diego do Souza. Nós tá com a mesa 9. Tá lá dentro. Boa Diego do Souza. Estamos na frente da soma dos placares. Olha, até mandou... Dedinho. Olha só. Espetacular como tudo funcionou direito neste contra-ataque. Ufa, velho. Nossa. Tentar fazer mais um que é pra... Fechar de vez, mano. Pra não ter caô. Tá lá. Diego Souza. É o nome dele. Do Nenê pro Diego Souza. De primeira. Então, o gol foi bonito, hein, mano. Categoria do Diego Souza, hein. Boa. O São Paulo deixou tudo igual nesta segunda partida. Mas o importante de tudo é que a equipe está vencendo no placar agregado. Passe pra frente. Vem o passe. A posição é muito boa. O Nenê é o jogador mais visado pelo time, sempre recebendo os passos. A medida de bola. Eu acho que o cara faz. Diego Souza deixa. Chutou. Ah, mano. Demorei muito pra concluir com o Diego Souza, mano. Ups. Era uma chance... Mais uma chance claríssima do gol. Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Não, não, não. É. É. Chatiça. Achei que ia ser gol. Rafael Veiga tentou ali por entre os adversários. Eles já recuperaram a bola. Não vão dar descanso. Acabou o primeiro tempo. Estamos passando. Na primeira etapa. O time está se garantindo no critério dos gols marcados fora de casa. É verdade. Vamos tentar fazer mais, né? Eu já tive duas chances claríssimas de fazer gol. Já era pra estar 3x1 pra mim. A bola já está rolando de novo. O São Paulo jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou explodir. Só assim, um pequeno detalhe. O São Paulo jogou no direitinho. O Diego Souza, o Diego Souza, o Diego Souza faz esse golaço de longe. Imagina. O que é o goleiro que eu gostaria de entender o meu time? Que defesa. E acaba arrumando a casa ali atrás. O Fernando Pérez. Nossa, que chute velho do Lisieiro, mano. Tentou a bola enfiada. Meteu pra frente do jeito que deu, hein? Ah, não. E volta a bola pro goleiro. Vem o passe. Oh, não é emocionado não, né? Bobeira que foi alguma coisa. Foi o meu maior jogo. Tava na cara que a jogada não ia dar em nada, hein? Chegou e cortou. Ai, palhaçada. Corri, corri, corri pra nada. Meteu o pico na ela, o goleiro. Foi bem no lance. Fez o corte. Mandou a bola pro ataque. A chance para o contra-ataque é só organizada. Ah, não chegou direito no Diego Souza. Nem chegou no Diego Souza, por verdade, né? Pelo menos a defesa tá mais organizada agora. Tentou o passe. Será que alguém chega? Ah. A ordem é não deixar o adversário respirar. A boa notícia é que eles reagiram e estão mais espertos. É uma notícia que já tomaram gol. Jogou na frente pra ver o que dá. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Acabou. Eu fui classificado. Dentro do torneio. Ufa. Tá complicado. O jogo continua tão equilibrado como for o primeiro. É sempre um prazer enorme. Onde é um dever estar com você, Milton? Próximo. Passamos, cara. Na maior dificuldade, mas passamos. A gente vai pegar quem agora? O Cruzeiro. Eu sofri pro Atlético Paranaense. Imagina com o Cruzeiro. Meu Deus do céu. Tô ferrado, irmão. Mas, bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Aquele like. Se inscreva no canal, se não é inscrito. Mano, me ajuda, cara. Deixa o like. Se inscreve. Deixa dicas. Que a gente vai começar de novo. Todas aquelas dicas e tudo mais, mano. Então, eu espero ver muita dica de vocês. Dicas novas. Jogadores novos pra gente tentar trazer aqui pro São Paulo e ver no que vai dar. Tá bom? Então, eu conto com você. Eu sou o Matheus. E eu espero te ver no próximo episódio de Liga Master. Fui! Tchau, tchau.